E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4. E hoje eu quero trazer algumas dicas para jogadores que querem se aventurar a andar com carros de tração traseira no modo online. Então, hoje tudo vai se resumir em treinamentos pra você ver a melhor forma pra você aprender a jogar com os carros de tração traseira. Lembrando que tudo aqui você vai ter que treinar, tá? Não dá pra aprender tudo de uma vez só e já correr pro modo online. Você vai ter que praticar. Então, o que eu faria se eu tivesse tempo pra treinar, coisa que eu não tô tendo ultimamente, o que eu faria? Primeiro eu pegaria o carro mais assim de boa, né? Na minha opinião. Tem um carro mais fácil ainda pra andar com tração traseira, que é aquele Salem S1. Ele é muito fácil de tração traseira. Esse carro aqui, o Corvette 2009, já é um carro mais difícil, porém você consegue ganhar mais corridas com ele. Outra coisa que é importante ressaltar também, já foi confirmado por vários jogadores, que quanto mais FPS você tem, mais fluido é o seu jogo. Então, se o seu jogo fica travando, às vezes quando você tá correndo, fica mais difícil ainda você controlar o carro, principalmente em saídas de curvas. Então, você tem que levar isso em consideração na hora que você for treinar. Então tá, eu tô jogando aqui a 40 FPS, eu espero que eu consiga gravar esse vídeo sem travar, porque se eu colocar 60 frames ali, o jogo vai travar, não dá de jeito nenhum. Então, eu, pra me treinar primeiro, eu queria saber, né, vamos imaginar que eu sou novato no jogo, eu queria saber a melhor forma de largar com o carro, a saída perfeita, pra não perder tempo na largada. A gente sabe que carro tração traseira perde tempo na largada, porque tem muita potência aqui no Forza Horizon, tá, é característica do Forza Horizon. Então, pra me treinar a melhor forma de largada, eu vou pro modo rivais. Então, apertei o botão Start aqui, eu vou entrar aqui no Rivais. Eu acho que pode ser interessante a gente entrar nesse primeiro modo aqui, e em corrida de arrancada. Tem essa primeira pista aqui, ela é bem pequena. Vamos entrar aqui, que eu vou te explicar o que a gente vai fazer. Eu vou entrar com a classe que eu estou com o carro aqui, que é o Corvette ZR1 2009. Lembrando, a configuração de tonagem desse carro já está compartilhada. É só colocar a minha gamertag FRF MUCA. Lembrando também que vai ficar fixado aí nos comentários um link que vai te levar para todas as dicas, as dicas mais importantes de Forza Horizon 4, pra você melhorar aqui no jogo. Então, fica ligado aí. Bora entrar aqui. Eu vou com o meu carro aqui, tração traseira. Então, eu tô aqui no modo rivais, e o que que eu vou fazer? Eu vou testar várias formas de largada aqui, pra me ver qual que é a melhor opção que tem, né? Primeiramente, vamos começar da forma que um jogador iniciante começaria, né? Que é segurando o acelerador. Aí ele vai trocando de marcha. Lembrando aqui que eu tô utilizando o câmbio manual com a embreagem, tá? Então, eu tenho mais controle de troca de marcha aqui. Dessa forma que eu demorei 10 segundos e 481 milésimos. Eu apertei o botão X pra reiniciar, agora eu vou testar de outra forma. Eu vou apertar aqui a metade do acelerador, e vou testar se dessa forma aqui eu tenho a largada melhor. Não é easy, mano, andar com tração traseira e ter um bom desempenho. Aqui ele já baixou os 200 milésimos. Então, eu já descobri que dessa forma eu tenho um melhor desempenho ainda. Então, eu vou tentar outra forma que o pessoal sempre fala pra mim, que é adiantar a segunda marcha e tentar controlar o carro até ele firmar o grip. Vamos lá. Na hora que ele falar vai, aqui eu já jogo a segunda. Foi até bem melhor, né? Ele firmou bem agora na saída. Até que foi bom mesmo. Baixou um pouco mais, né? Então, desse jeito foi até interessante. Então, você vai treinando várias formas até você descobrir qual que é o melhor método pra você ter uma boa largada com o carro de tração traseira. Então, pelo que eu tô vendo, essa terceira opção, né? Que é de adiantar uma marcha na hora que ele fala pra ir, e ir segurando o acelerador devagar até o carro firmar e vai acelerando. É a melhor opção mesmo. É a melhor opção que tá tendo. Então, o esquema é você treinar. Olha só, na casa de 155 milésimos. Então, você pode ir treinando vários tipos de métodos até você identificar a melhor opção pra você. Então, você viu um exemplo legal de como fazer uma boa largada. Então, você pode testar várias formas até você descobrir um melhor método de largada com o seu carro. Lembrando que ele nunca vai chegar no nível de largada de um carro tração nas quadras, porque a distribuição de potência é bem melhor do que jogar tudo pra tração traseira. Aqui no Fosso é Horizon, tá? Então, agora eu recomendo você treinar também alguma pista pra você ir vendo o seu progresso no jogo. Como que eu faço? Aperto o botão Start, vai lá de novo no modo Rivais, entra nesse modo aqui. Eu gosto de correr nessa primeira opção, que são as corridas de velocidade. São as corridas que eu mais gosto de correr no modo online. Então, eu vou pegar aqui uma pista qualquer, que eu não treinei ainda, só pra me dar um exemplo. Mas eu recomendo você pegar pistas de velocidade pra você andar com o carro tração traseira, tá? Mas eu vou pegar aqui um exemplo de uma pista que eu não andei, pra você entender o que eu vou fazer aqui. Eu vou entrar nesse circuito aqui, mas eu recomendo uma pista de velocidade, tá? Mas se você quiser também, entra em pista de circuito. Eu tô entrando nessa aqui, porque eu não treino em corrida de circuito. Primeiro, eu vou entrar nessa pista aqui com o meu carro. A gente já sabe mais ou menos como é que a gente vai largar, né? No modo online, quando você for entrar. A gente viu, por enquanto, a melhor opção é na hora que dá o vai aí. Eu já jogo a segunda marcha aqui. Olha só, ele já pegou o grip. Aí no controlinho que tá mostrando do lado, você vê a hora que eu aperto o acelerador todo, né? Então, eu vou indo aqui. Tô no modo rivais. A melhor forma de aprender é treinando, tá? Vamos lá. Olha só. Depois que ele firma, né? Ele vai embora. Tá vendo que eu tô acelerando bem devagar na saída de curva. Eu não aperto tudo de uma vez. O controle tá passando feedback pra mim. O controle fica vibrando, mostrando pra mim se o carro tá saindo ou não, tá? Olha só, encostei ali. Ainda bem que não sujou a volta. Vamos lá. Acelera devagar. Show de bola. Beleza, terminou. Bateu o seu tempo. Resgata o prêmio. Aperta o botão A. Você vai sair do modo rivais. Você vai entender o que você vai fazer agora. Beleza, eu saí daquele modo. Por que eu saí daquele modo e não continuei treinando? Porque agora você vai tentar bater o seu tempo pra você ver o seu progresso, se você está evoluindo. É por isso que eu não recomendo, principalmente pra quem tá começando, tentar bater o tempo de alguma pessoa. Tenta sempre bater o seu tempo. Então, você sai. Depois que você fez uma volta legal, você sai. Depois você aperta o Start de novo. Entra lá no modo rivais. Entra nesse modo aqui. Esse aqui também. Vai na pista que a gente estava treinando, que é essa pista aqui do Circuito do Parque Eólico. Você pode treinar aqui também, tá? Eu seleciono ela. A classe que a gente estava treinando é a classe S1, beleza? Se eu apertar o Y aqui, eu vejo o placar, as melhores voltas dessa pista aqui, tá? O pessoal treina aqui de Shelby Mônaco, tração traseira, beleza? Aqui tá o placar de líderes dessa pista. Se eu apertar o botão X, ela vai lá pro meu corvete. O tempo que eu fiz com o meu corvete. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar outras formas de digeribilidade pra me tentar bater o tempo do meu corvete. Então, eu entro aqui de novo. Pronto. Aqui, quando eu clico no meu nome lá, ele seleciona o meu corvete como o meu rival. Ou seja, eu vou tentar bater o meu tempo. Então, é só entrar. Seleciona o carro. Beleza? Vamos iniciar aqui. Agora, o fantasma que vai estar aqui é o meu corvete. Eu posso até testar aqui, ó. Arrancada. Ó. Tá vendo que essa arrancada minha de sair de primeira marcha foi ruim? Olha lá, meu fantasma indo embora. Tem outra técnica interessante que o pessoal usa muito. Tá vendo que eu joguei a primeira e na saída de curva eu jogo a terceira? O nome dessa técnica é short shifting. Eu troco potência por aderência, tá? É tipo assim, você freia. Você quer ajudar o carro a reduzir a velocidade. Aí você, na saída de curva, você joga uma marcha acima pra você não perder a aderência, tá? Porque se, por exemplo, vamos usar um exemplo. Eu sair aqui de primeira marcha, o carro vai sair, tá vendo? Ele sai de traseira se eu usar a primeira marcha. Então, se eu utilizar a segunda, ele vai sair mais tranquilo. Então, essa técnica ajuda muito com esses carros que têm muita potência. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu explicar, Muka. O que é short shifting? Short shifting consiste em uma técnica de condução através da qual o condutor do veículo muda a velocidade antes que seja necessário. Ou seja, avança-se a marcha bem antes da hora em que seria considerada adequada para a troca. O emprego deste artifício depende mais do estilo de tocada de quem está dirigindo, e por isso personaliza seu modo de direção, mas também da configuração do carro e das condições que a pista oferece em termos de traçado e aderência. A técnica é empregada nas corridas de velocidade. Nas corridas de velocidade, o short shifting se tornou mais frequente quando os pilotos saiam para o acesso a curvas de baixa e de média velocidade, principalmente aquelas mais compridas ou que exigiam maior aderência do equipamento em condições climáticas adversas. Contudo, dependendo da estratégia do piloto e da equipe, a economia de combustível também seria levada em conta. Nesse sentido, o short shifting acaba sendo indicado como um recurso espetacular e bastante válido para deixar a traseira do carro de alta potência nas saídas de curvas, sobretudo aquelas em momentos de pista molhada e escorregadia, mas nas vias secas se mostra como um estilo de tocada muito elegante, singular e personalizado, se bem praticado. Aqui ó, eu vou sair aqui de segunda, tá vendo que o carro sai muito de traseira, né? Então eu vou fazer a técnica do short shifting, que eu não vou sair, eu vou frear aqui e vou jogar a segunda, tá vendo? Aí na saída eu jogo a terceira, meio acelerador, e eu saio mais... Isso aqui é um exemplo, tá? É só um exemplo. Conforme você vai praticando, você vai ver onde você pode utilizar ou não essa técnica de short shifting, que é você adiantar uma marcha para você trocar a potência, né? A força que o carro vai exercer no pneu pela aderência. Porque quando eu adianto uma marcha, o carro demora mais para ele acelerar, entendeu? E se eu saio de segunda marcha, a marcha é mais fraca, quanto menor a marcha, mais força você vai exercer no carro. Então não tem segredo, né? Você viu lá como é que treina a questão da arrancada, e aqui você vai treinar a questão de você virar um tempo legal, um tempo que o pessoal vira no modo online com o carro, né? Olha só, eu soltei um pouquinho ali, você viu que eu larguei bem melhor agora? Porque o carro não deslizou tanto. Quanto mais você desliza o carro, você vai perdendo tempo. Aqui eu encostei na terra, perdi a aderência, meu fantasma melhorou o tempo. Volta de novo, ó. Tá vendo o acelerador que eu saio bem devagar? Eu vou tentar fazer uma volta aqui, utilizando a telemetria. Vamos lá, vamos ver se você vai ter uma ideia melhor, utilizando a telemetria. Perdi tempo aqui, hein? O carro deslizou um pouco, tá vendo? Quanto mais eu deslizo, eu perco mais tempo. Acelerador bem gradual, tá? Uma saída, ó. Deixa o carro rolar na curva, vai acelerando devagar. Aqui eu vou abrir uma volta lançada, né? Então vai ser fácil bater o tempo desses rivais. Aí depois eu já sei como é que eu largo bem. Agora o esquema é treinar pra você virar um tempo rápido. O que eu recomendo, você ir lá no modo online e ver o tempo que a galera tá virando aqui na sala. Pra você tentar virar o mesmo tempo. Por exemplo, o cara virou um tempo top com carro de tração traseira e tal. Você pega esse carro de tração traseira e tenta virar o tempo que aquele cara virou naquela pista. O esquema é esse. Repara os seus adversários pra você ver como é que eles estão andando. Aí você tenta fazer igual no modo rivais. O tempo do modo online é sempre um tempo meio que padrão. Você sempre vai ver a galera virando aqui nessa pista. Na casa de 39, 40. Então você tenta virar esse tempo também com carro de tração traseira. 39, 40. Tá vendo que eu bati o tempo do meu rival? Eu virei 39, 1, cara. Dá pra virar uns 37 aqui. Porque eu tô dando exemplo pra você. O que que eu faço aqui? Eu saio de novo. Vou resgatar os pontos, né? Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou ter que tentar bater esse tempo que eu fiz. É assim que funciona. Você vai sempre tentando bater o seu tempo. Dá pra melhorar demais. Eu tô trazendo aqui um exemplo pra você de bobeira. Você viu que não tem segredo. O esquema é treinar, cara. Eu queria ter o tempo aí que muitos têm de treinar. Eu só posso trazer aqui as dicas e recomendar você a fazer isso aí que eu fiz agora. Você pode treinar largada. Depois, ah, eu quero treinar agora. Tentar segurar esse carro. Porque se você pegar aqui, vou carregar a tunagem e já entra no modo online, aí você não vai treinar. Você tem que entrar no modo revise lá e ficar tentando bater o seu tempo. Fez a volta? Sai. E agora tenta bater aquela volta de novo. Tenta outros métodos, outras técnicas de pilotagem. Tem vídeo aí no canal. Inclusive, eu vou ver se eu deixo na descrição falando um pouco mais sobre o short shifting. Talvez você pode ter uma ideia melhor sobre essa técnica. Então, não tem segredo. Você vai só treinando mesmo pra você ir aprimorando a sua jogabilidade no jogo. Lembrando que foi só um exemplo. Não quer dizer que eu sou o melhor jogador do Forza, tá? Se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza aqui no canal. E até o próximo vídeo.